O que eu vivi, com oito anos de idade, quando o quadro apareci, a missão, o sonho grito. Quando eu fiz desta canção, o meu brinquedo preferido, muito novo, acendei para as safadas, e com as tropas antigas, aprendi a ser soldado. Passei a prontos, e de fato a minha luta, e hoje tenho saudades, de quando eu era fruta. Alguém chamar da parada, pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. E ouvi também, alguém chamar da parada, pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada.